Como vocês sabem, a procura por crédito cresce a cada momento, principalmente os mais jovens que querem ter um cartão bom. E ouve a gente falar, porque sempre alguém, um ou outro, vai buscar por ter crédito na praça, quer ter um cartão bom, quer ter um limite bom, vai começar a namorar, quer levar a namorada num lugar chique, né? E eu tava conversando esses dias com um membro, né? E esse membro falou assim pra mim, Leandro, cara, antigamente eu não tinha vergonha. Eu tenho minha namorada, pegava ela, levava no mercado, no restaurante, eu tirava o cartão do Nubank, eu pagava e pra mim era normal. Mas depois que eu comecei a ver seu canal, assistiu o conteúdo e entender o significado das cores de cartão de crédito, por que amarelo, por que roxo, por que cinza, por que... A gente vai entendendo, realmente vai percebendo o quanto a gente precisa mudar, né? E aí ele falou que hoje ele tem vergonha de pegar um cartão colorido e pagar um restaurante pra namorada. Porque ele sabe, que o pessoal sabe que cartão black hoje tá na boca do povo, né? Isso é normal, a gente mudar pra o melhor, não para o pior, né? Então isso é interessante. É igual a nós, né? A gente tenta no cartão Bradesco, é a maior dificuldade de conseguir um cartão Bradesco. Você vai lá nos Estados Unidos e pede um cartão América Express aprovado, corporativo. E você nem vinco com eles, tem praticamente aprovado no cartão América Express Business. Então, isso aí é muito interessante pra gente poder entender o quanto a gente tem que evoluir, né? E o Score de Crédito, eu quero usar umas técnicas com vocês aqui, muito fáceis, pra vocês conseguirem dar o up na sua carteira de crédito e melhorar o seu Score. Tanto com os birôs de crédito, quanto com o Score com o seu banco. Porque não adianta nada você mudar o Score do Serasa pra mil, enquanto lá no seu banco você tá quebrado. Então vamos trabalhar o Score de uma forma que você entenda o que é bom pro banco e o que é bom pra você, tá? Então, de antemão aí, vamos focar justamente na posição do Score de mercado, tá? Então vamos lá. O Score de mercado, como vocês sabem, ele busca o que as informações do mercado traz. Então, ou seja, o quanto o seu banco alimenta a instituição financeira, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai pegar, você vai entender o quanto você tá com problema no mercado de Score. Como assim, Leandro? Você vai entrar no Serasa, no Boa Vista, no Code, no SPC Brasil, e você vai enxergar no Code, tá? Code, tá? Quem não sabe o que é Code, é isso aqui, ó. Tem que fazer tudo, tá? Vamos direitinho em tudo. Code.com.br O Code é a união dos cinco maiores bancos do Brasil, tá? Então o Code, quem é Code? O Code é o Bradesco, Santander, Itaú, Banco Brasil e Caixa Econômica. Eles são acionistas. Cada um tem 20% aqui. Então você vai fazer o quê? Você vai cadastrar o seu CPF aqui no Code e ver o seu Score, como que ele está perante ao mercado analítico do Code, tá? Então você vai entrar aqui, fazer o cadastro do Code e verificar o quanto você tem de informações positiva ou negativa com o seu Score aqui do Code, tá? ControlCred, pra quem não sabe, ControlCred é uma empresa do Code. Então quando você é negativado no SPC, você foi negativado por eles aqui. Só que eles não querem unir a marca ControlCred com o Code. Então Code vai falar de Score e ControlCred vai falar de SPC, tá? Então se você tiver negativado pelo ControlCred, a empresa por trás é o Code, tá? Dito isso, você vai fazer o quê? Você vai atualizar seus dados com o Code, com o SPC Brasil, com o Serasa e com o Consumidor Positivo. Feito isso, você vai entrar e verificar como está o cadastro positivo. Você vai pedir pra liberar os dados do positivo pra você mostrar pro mercado como você está. Você mostrando o seu positivo, como que você está, que é o cadastro positivo, você vai mostrar o quanto você paga e compra e está em dia. Se você perceber que lá no positivo você pagou no dia 5, lá no positivo fala que você pagou no dia 7, você está com dois dias de atraso. Você vai pedir pra eles corrigirem. Você vai abrir uma reclamação com o fundeiro.gov ou vai abrir uma reclamação com a própria instituição que fez isso com você, tá? Bem, atualizou com os quatro virôs, você fez a atualização de renda, cadastro, certinho, liberou o positivo, você vai fazer uma outra coisa legal. Você vai começar a passar pra qual desses virôs aceita o Open Fine. Você vai entrar pro Serasa, Serasa, eu tô aqui, ó, eu tenho cadastro positivo, score, meu rating é maravilhoso e meu Open Fine, o banco tal, tal, ó, suculé. Você alimenta as informações pro Serasa, por quê? Boa Vista, Codes, Brasil, quem aceitar o Open Fine, eles têm oferta. Então, você que tá buscando por crédito, às vezes ali você vai encontrar oferta baseada ao seu comportamento. Então, às vezes, você quer apenas começar, né? Você quer começar a ter um crédito novamente e às vezes você não sabe como fazer isso. Então, essas dicas que eu estou dando pra vocês, geralmente você vai comprar cursos pra ouvir isso que eu estou falando de graça pra você, tá? Então, eu tô falando aqui pra quem é inscrito e pra quem é membro do canal. Você pode ver que você tá tendo a mesma oportunidade que os membros estão tendo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, o primeiro passo é entrar nesses quatro virôs. Code, Consumidor Positivo, o SBC Brasil, o SCPC Boa Vista e o Serasa. Pronto, você fez isso daí, você vai fazer o quê? Você vai entrar no Cadastro Positivo e verificar como que está. Viu coisa errada lá? Alimenta as informações. Pede pro banco corrigir as falhas. Dentro desses virôs, alguns vão aceitar pra você o Open File. Libere o Open File pra ele. Por quê? Se você está buscando por crédito e eles enxergarem positivo em você, eles vão te oferecer cartões de crédito pela própria página do birô, que eles ganham comissão com isso. Então, você teria uma outra possibilidade. E por fim, dentro do que eu estou falando desse mundo, antes de entrar nos bancos, não houve, não deu ouvidos, não deu ouvidos pra gerente de loja, gerente de banco, que falar pra você colocar o CPF na nota fiscal paulista, CPF na nota fiscal paranaense, CPF na nota fiscal carioca, na pernambucana, na baiana, na... Mato Grossoense, cara, na nota fiscal mineira, cai fora disso. Cai fora disso. Porque CPF na nota não interfere em nada o seu score. O score, ele é um comportamento do seu CPF de bom ou mal pagador. CPF na nota, qual é o risco que você vai causar pra uma instituição se você pôr o CPF na nota? E o que de positivo você está fazendo colocando o CPF na nota pra alimentar o score? Ah, mas eu coloquei o CPF na nota e aumentou meu score. Você se engana que foi isso daí. Porque CPF na nota não mexe uma vírgula no score. Se você comprar essa água e colocar CPF na nota, você está me falando então que essa água fez você ganhar pontos e score? Você vai na lojinha de papelaria comprar um foguete desse, você vai pôr o CPF, você vai ganhar score, porque você depois... Gente, calcula a lógica. Qual é a lógica de fazer pôr CPF na nota com isso daqui e te dar aumento de score? Sistema do banco então é burro. Sistema das lojas é burro. Porque eu vou lá então eu estou com o nome sujo, eu vou lá e ponho o CPF na nota pra comprar uma água como o meu score vai melhorar. Não tem lógica isso. Por isso, o que muitas vezes acontece nas lojas, quando você coloca o CPF na nota, os operadores de caixa eles guardam a notinha, o funcionário pega a notinha, com aquela notinha com o CPF eles vão no sistema do cadastro, os seus dados todos fazem compra no seu nome. Esse é o maior risco que vai acontecer pra você. Então, não faça isso. Não coloque o CPF na nota pra poder achar que vai ganhar score. Coloque o CPF na nota pra você ganhar benefícios com o seu município. Tá? Mas colocar o CPF na nota para aumentar o score você está equivocado. Você está se equivocando com uma coisa que não é realidade. Você vai apenas enganar a si mesmo e lá na frente você vai se frustrar e você vai falar que você fez de tudo e de tudo não fez nada. Tá? Só pra deixar claro pra vocês que isso daí é a perda de tempo você colocar o CPF na nota pra querer aumentar a score. Não vai mudar nada. Se você comprar a prazo se você comprar a prazo no carneiro, no crediário, no cartão de crédito comprou a prazo emitiu nota fiscal ok mas não é a nota fiscal que está aumentando no seu score. É a compra a prazo que você fez. Se foi no crediário, no crediário. Se foi no cartão de crédito, no cartão de crédito. Agora, simplesmente colocar a nota fiscal pra poder aumentar o score você não vai conseguir. Tá? Então essa prática você não vai conseguir aqui comigo. Tá? Então esquece isso que é besteira. Tá? Até então o que eu falei pra você aqui do CODE, STB Brasil. Eu sei que muitos nem sabiam disso. CODE, STB Brasil, Serasa, Contelcred, tal. Tudo isso que eu tomo pra vocês vai atrás disso e corrija isso. Esse é o primeiro passo pra você melhorar seu score muito fácil. Tá? Muito fácil. Tá bom? Tá bom? Tchau.